Alô galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos! E pra falar de Amanda Costa, gente, parece que essa menina, ela gosta de andar no meio do babado, confusão e gritaria! Ela não consegue ficar sossegadinha no canto dela não, viu? Pois é, gente, lembra do carro novo que Amanda comprou, lembra? Sendo que Amanda não tem carteira de habilitação! Então diz ela que desde ontem, com fogo no rabo, ela tá andando sozinha no carro, gente! Sim, 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 sim! E muita gente falou, Amanda não faz isso! Amanda não faz isso! E ela nem aí, pra Hora do Brasil, nem se importando com a vida das pessoas alheias, né, gente? Que uma coisa é ela colocar a vida dela em risco sem habilitação! Outra coisa é ela colocar a vida de inocentes sem habilitação! Então ela disse que ontem andou de boa, subiu numa ladeira e tudo mais, e hoje ela quis de novo andar sozinha! E ainda com o som do carro ligado! Diz ela que estava bem plena de boa na lagoa, ligou o somzinho do carro, tava curtindo o carrinho dela, foi subir uma ladeira! Assim diz ela aqui no tutube, tá, gente? Então ela foi mexer no som do carro, parou o carro, primeiro aqui no tutube ela disse que tava subindo uma ladeira! Já lá no Instagram, ela disse que tava passando por um bequinho! E que parou o carro em frente ao que, gente? Uma Hilux! Sim, gente! E lá no Instagram, ela disse que tava ouvindo a música, tinha gente rindo lá do lado de fora, ela achando graça e tudo mais! E quando foi ligar o carro, o que aconteceu, gente? O carro estancou em vez dela! Apertar o freio, ela apertou o acelerador e foi direto na Hilux do cara, gente! Sim, Amanda Costa bateu numa Hilux! Menos mal, né? Se fosse uma criança brincando na rua, andando de bicicleta na rua, né, dona Amanda? Pois é, gente! Então ela tava nervosa aqui no tutube, tá? Nervosíssima, né? Com o que aconteceu, assustanda! E disse que foi um prejuízo da pega mais pra ela do que pro dono da Hilux, que diz ela que só arranhou a Hilux do homem e o homem foi até gente boa, acalmou ela e tudo mais, mas o prejuízo dela foi maior, que detonou um pouquinho a frente do carro e teve que comprar peças originais! Então, ela morreu num dinheirinho, né, gente? Passada com essa Amanda Costa! Mulher, bota juízo nessa sua cabeça! Você tem dinheiro pra tirar a habilitação? Tem idade? Vai tirar a tua habilitação? Para de fogo no rabo? Parece que lá é terra sem lei, né, gente? E ela disse que vai andar de novo! Depois que passou o susto, primeiro ela disse que nunca mais ia mexer no carro! Agora, ela falou que vai mexer sim! É só passar esse susto todo que ela tomou, menos é mais, né, Amanda? Tu não sossega até que algo grave realmente aconteça, né, mulher? Uma coisa é você não estar nem aí pra sua vida agora! Pensa na vida dos outros que estão na rua e você brincando de dirigir! Gente, é muita irresponsabilidade! E perigoso, né? Passada, gente! Ela tem cara de pôr ainda! Gente, de falar isso em rede nacional, dá pra ver que realmente a cidade dela é terra sem lei! Gente, passada e engomada, hein? Então é isso, tituquinhas! O vídeo foi esse, espero que tenham gostado! E deixe aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus! Bye, bye! E até a próxima! Mãe!